E vamos falar de ciência? De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 89% das pessoas acreditam que no momento atual é preciso ouvir mais os cientistas do que os políticos. E quando a gente tempera essa discussão com comunicação, quais tipos de produção tem chamado a atenção nesse sentido de valorização da divulgação científica, acadêmica? Uma pesquisa fatalmente nos levaria ao canal Mimimídias. Por isso, a gente vai conversar agora com a Clara Matheus. Ela é pesquisadora e doutoranda em estudos literários. Ela criou com dois colegas esse canal e conta um pouquinho da inspiração para isso. Você já a vê aqui no nosso telão. E o Bruno Ott, que é aluno de rádio, TV e internet da Faculdade Casper Líbero, me acompanha nesse bate-papo. Muito bem-vinda, Clara. Conta pra gente como é que surgiu esse insight de criar esse canal que valoriza a divulgação científica e acadêmica em comunicação. Olá. Então, o objetivo do Mimimídias, a ideia de criar o Mimimídias, surgiu da inquietação de comunicar a pesquisa que eu estava produzindo durante o mestrado. Então, eu criei o Mimimídias junto com os meus amigos no período em que eu estava entre mestrado e doutorado, porque eu percebi, como a minha formação inicial, a minha graduação é em letras, que o problema da produção de conhecimento acadêmico, ela não se dá por causa do interesse do assunto. O meu caso, por exemplo, que pesquisa em termos de idade, muita gente se interessa por isso. Então, o bloqueio está muito mais na questão do gênero textual, dissertação de mestrado, que não é muito atraente para o público em geral, do que o objeto de pesquisa em si. Então, a ideia de produzir os vídeos veio da ideia de tornar pesquisas acadêmicas mais atraentes para o público em geral. Conta só para mim, como um complemento, como é que é temperar essa estratégia narrativa que vocês têm no canal com cultura pop, para deixar a linguagem mais atraente. É muito desafiador esse processo? Então, eu sou uma pesquisadora de intermedialidade. A minha linha de pesquisa é literatura e outras artes mídias. Então, muitos pesquisadores dessa linha da intermedialidade têm objetos da cultura de massa, da cultura popular, enquanto objetos de pesquisa mesmo. Então, tem muita produção nesse sentido. Então, acaba que uma coisa liga com a outra. Então, eu percebia que já que tanta gente gosta de assistir esses filmes, que essa linha de pesquisa, que a intermedialidade está estudando, se a gente conseguisse trazer isso de forma mais acessível e mais interessante, a gente, no caso, a gente faz isso por meio de vídeo ensaios, né? Que é um formato de vídeo, de produção audiovisual. A gente poderia trazer disso de forma mais interessante. Então, serve dos dois jeitos, assim. Porque o objeto cultura pop, ele já é nativo nessa linha de pesquisa que eu estudo. E esse canal no YouTube tem mais de 100 mil inscritos, também um podcast relevante, que pertence ao mesmo guarda-chuva de conteúdo. A gente vai descobrindo pouco a pouco, conforme a conversa avança. Por falar no avançar da conversa, Bruno Ott, a sua pergunta. Fala, Léo. Oi, Clara. Existe diferença entre informar e fazer divulgação científica? Então, Bruno, é difícil a pergunta, né? Mas a questão é que a divulgação científica, ela se dá muito... A divulgação, no caso que a gente faz, divulgação científica, divulgação acadêmica, ela se baseia muito no rigor acadêmico, né? Que é esse rigor de produção próprio da academia. Então, é uma preocupação demasiada com as fontes e tudo mais. Então, a gente sempre deixa referência, a gente se preocupa muito em se basear naquilo que tem de mais relevante no assunto que a gente está discutindo. E outra grande diferença que eu sinto entre a divulgação acadêmica e a informação, é que a divulgação acadêmica, ela tem como objetivo fazer com que o material que está sendo produzido dentro da academia seja mais visto, ele tenha mais visibilidade pelas pessoas. Então, assim, a gente tem esse objetivo que não necessariamente diz respeito a falar sobre o que está acontecendo agora no mundo. Mas o nosso objetivo é falar sobre o que está sendo produzido em termos de produção acadêmica no mundo agora. E um comunicador, um divulgador da ciência tem esse mesmo objetivo, mas é claro, cada um na sua área. No nosso caso, estudos de mídia, literatura e design. Naturalmente que o canal usa a internet para fazer com que o conteúdo chegue até o público. E me parece que na internet, acredito que seja uma percepção de outras pessoas também, tudo é muito efêmero, tudo é muito descartável. Em que medida isso dificulta o processo de comunicação de vocês? Existe uma dificuldade de se manter relevante, especialmente quando as plataformas valorizam aspectos que não são exatamente o aspecto que a nossa produção tem. Por exemplo, a nossa produção não é uma produção que é imediatista, ela não é uma produção que é fácil de ser gerível. Então, o que a gente produz costuma ser aquela pauta que a gente chama de evergreen, que é uma pauta sempre verde. Mas existe sim essa questão de que os nossos vídeos, por mais que eles não se tratam exatamente de um assunto do momento, eles acabam perdendo essa relevância com o tempo nas plataformas. O que a gente tenta fazer é não datar o vídeo, nunca se prender numa coisa que está acontecendo que seja muito específica, numa notícia e tudo mais, numa estratégia de manter aquela informação relevante por mais tempo. É isso mesmo, Léo. Muitas pessoas, quando começam a produzir conteúdo, acabam deixando as fontes de lado. Como que a gente pode incentivar o público a sempre ir atrás dessas fontes? Então, o que nós temos feito no Mídias até hoje é que desde o início do canal, lá em 2017, a gente sempre compartilha as nossas referências, as nossas fontes bibliográficas, e a gente sempre fala sobre isso. A gente fala, olha, as nossas fontes estão na descrição ou no comentário fixado. E a gente chama muita atenção para o fato de que a gente usa fontes e que elas estão disponíveis. E muitos e muitos vídeos a gente fala diretamente sobre a importância de ver e procurar as fontes dos conteúdos de audiovisual que a pessoa está consumindo. Porque a gente sente que existem poucos motivos para a pessoa não dar a fonte da informação. Pode ser porque ela tem o objetivo de desinformar, inclusive. Ou pode ser só uma questão de ingenuidade de produção. Mas nas duas, cabe ao público cobrar isso. Então, a gente tenta tanto falando diretamente sobre isso, sobre a importância de buscar as fontes, como dando exemplo e sendo um canal que sempre compartilhou fontes e referências bibliográficas. Mas se tiver outra sugestão de estratégia, eu adoraria, porque é uma questão realmente muito importante. Sem dúvida. E na onda dessa questão, vou trazer uma outra que dialoga diretamente com ela. Negacionismo vem muito forte nessa onda de fake news, de contestação às publicações científicas. Eu gostaria que você trouxesse o seu depoimento sobre como, na sua concepção, o canal ajuda a enfrentar, a oferecer resistência a esse tipo de movimento que contamina muito o debate público. Sim, claro. A desinformação é uma realidade horrorosa da internet, mas que a gente não pode negar que ela é uma realidade. E o nosso canal tem como objetivo um letramento crítico de mídia, que as pessoas saibam entender a mídia cada vez melhor e de forma mais consciente e crítica. Então, é claro que é uma empreitada muito ousada, mas isso nunca desestimulou a gente, muito pelo contrário. Então, a gente tem vídeos que são específicos ensinando a detectar uma fake news, que tipo de estratégia argumentativa uma fake news normalmente apresenta de forma recorrente, identificar padrões e, é claro, incentivar com que as pessoas sempre procurem as fontes. E, na verdade, eu sinto que o Mimimídias tem fazendo, né, semana a semana, é ajudando as pessoas a terem um olhar que preste atenção para certos aspectos da mídia que apontam para uma possibilidade de desinformação. E aí, assim, se a gente tem conseguido isso, eu sou tendenciosa para dizer, mas o que a gente mira é nisso, assim, num letramento crítico de mídia. Clara Matheus, obrigado pela sua participação, sucesso ao projeto Mimimídias e que o alcance continue amplo. Passa para a gente aí o nome direitinho do canal, do podcast, para todo mundo se ligar. Tá certo. É o nosso canal no YouTube, chama Mimimídias, é só buscar por Mimimídias mesmo. E o podcast está em todos os agregadores, todas as plataformas, é só buscar por Mimimídias em prosa. E se você for pesquisar, eu espero que você goste, que você aprenda com o nosso conteúdo, mas se divirta também. Valeu, Clara. Abração para você, Bruno. Valeu, gente.